Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cleo e este é o meu canal Sweet Life e já começamos a pensar na Páscoa e suas delícias e decidi trazer esta receita da gastronomia portuguesa de fular de chocolate com amêndoas. É um pão super fofo e recheado com bastante chocolate e vamos à receitinha E começo por colocar no recipiente 600 gramas de farinha e com uma colher de pau abro uma covinha ao meio. Hoje usarei este fermento da Conde, um fermento especial para massas doces. Vou precisar somente de uma saqueta o equivalente a uma colher de sopa. Vou colocar assim diretamente no centro da misturando a massa e adicionar um pouco de leite morno Misture bem até sentir que o fermento está totalmente dissolvido Acrescento uma pitadinha de sal e continuo misturando os ingredientes misturando os ingredientes. Vou adicionar agora quatro ovos batidos assim rapidamente com um garfo E a manteiga já derretida E continuo a envolver todos os ingredientes Coloco agora 150 gramas de açúcar e continuo a misturar tudo Amassando com as mãos agora adiciono o restante do leite e certifico-me que não restam grumos na massa E já amassei bastante até obter esta linda massa homogênea e sedosa Agora vou polvilhar com um pouco de farinha, cobrir com um prato ou um pano de copa e deixar num cantinho quente da sua cozinha A massa deverá dobrar de tamanho Enquanto aguardo a massa levedar vou preparar o recheio de chocolate do fulá Numa panela acrescento 200 ml de natas, no Brasil é conhecido como creme de leite E 200 gramas de barra de chocolate ao leite Vou aquecer levemente somente para derreter o chocolate Também pode ser feito no micro-ondas Quando o chocolate estiver derretido, desligo a minha fonte de calor e acrescento a manteiga Misturo bem e reservo E a massa cresceu bastante, eu deixei levedar por uma hora Polvilho a bancada com farinha e viro a massa para a bancada Polvilho um pouco de farinha e vou amassando a massa O ponto ideal é quando a massa não colar mais nas mãos e nem na bancada Quando a massa atingiu o ponto que não colhe mais nas mãos nem na bancada Estendemos a massa e formamos um retângulo Passo agora para o recheio, espalhe o chocolate na massa Passo agora para o recheio, espalhe o chocolate na massa E espalhe um pouco de amêndoas laminadas e pepitas de chocolate E reserva um pouco da pepita de chocolate para colocar por cima do fulá E reserva um pouco da pepita de chocolate para colocar por cima do fulá Começamos a enrolar a massa pela parte de baixo até se formar um grande cilindro Corte o cilindro ao meio e divido cada metade em três partes Corte o cilindro ao meio e divido cada metade de uma madeira para encontrar em três partes Vou forrar uma forma de bolo com uma folha de papel vegetal E vou colocando os pedaços dos cilindros cortados, sempre com a parte cortada para cima E vamos deixando um pouco afastado porque esta massa ainda vai levedar bastante e vai ficar bem grande este fular Cubro com um pano e deixo levedar mais uns 15 minutos enquanto pré-aqueço o meu forno Pincelo a massa com ovos batidos E acrescento o restante das pepitas de chocolate E levamos ao forno para assar por volta de 40 minutos E o fular cresceu bastante e o cheirinho aqui está delicioso E acho que vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da nossa receitinha de hoje Você que ainda não está inscrito aqui no canal Sweet Life Inscreva-se agora e toque no sino para ser notificado das nossas próximas receitas Deixe o seu apoio clicando no like Eu agradeço a sua presença Fiquem todos com Deus e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto